Ei, Locke! Meu pai! Meu pai! Tem macumba? Tem macumba aqui? Não, pode ser macumba. Eu queria, o que eu pedi pra ele poder comer. Só pede que eu, que não vai samba na avenida. O samba eu te julgar. 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 É pela boca ele veio. Grande de Fabrício. É nós, nós. Tamo junto, mano. Tamo junto. Comida não falta. Tem porco lá. Tem porco lá. Não, dentro de casa tá um calor. Tem salcioneia pra casa, não. Ai, eu olho, olho. Eu falei, nossa. Eu queria te dar um...